Quando chegamos para dar ração para os gado, essa vaca ficou berrando do outro lado do pasto. Ela atravessou e não soube passar. Vem, 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 vem. Tem que levar ela até a outra porteira, lá em cima, para atravessar para o outro lado. Olha como ela está cheia de capinha, atrás dela, na frente dela também está. Vai, corre. E aqui desse lado está toda uma preparação para plantar batata doce. Então, se ela continuar passando, nós não ver onde ela está passando, ela vai devorar, acabar com o plantio das batatas doces. Cansei! Vai ser tudo batata doce. Ai, ai, ai. Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Cansei, parece ser bem perto, mas é tão longe, não tinha uma subida, mas estou chegando perto. Ela é tão esperta que ela vai sozinha, ela sabe até onde vai entrar, aí trouxe o balde aqui para ela com a ração que guardamos para ela, que não deu para os outros para deixar para ela, e ela em vez de comer a ração que ela faz, passa direto a ração no balde preto aqui, ela passa correndo direto. Tentei chamar ela, fui atrás dela. Fui correndo para correr para alcançar ela, o que ela fez? Ela fez a correr. Essa vaca deu canseira. Olha lá ela correndo. Mal ela sabe que a ração dela estava no balde, e a ração de lá do coxo, os outros gados tudo já comeu, e não tinha mais para ela, porque ela estava lá do outro lado, aí eles viam a ração lá e comeu. O mais engraçado é que ela ficou do outro lado lá, berrando para a gente ir lá buscar ela. Cansei até, sentei aqui no lugarzinho aqui. Olha aí, dá para ela não? Olha ela no coxo, ela foi direto para o coxo, para ver se tinha comida para ela. E olha o balde que era para ela ter adiantado e comido lá em cima. uma cara dela cheia de folha. Olha a cara dela com folha. Vamos! 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 Deixa ele aperto, né? Tentei enxergar perto desse pássaro, ele voa, não deixa filmar. Aí, ó, andando bem ligeiro pra alcançar ele. Aí, por fim, ele faz correr.